You know I said that I am better now, better now I only say that cause you're not around, not around You know I never met you, let you down, let you down Paseada, situação, vamos dar uns tapas aqui então Oh, olha o tapa Oh, olha o tapa, olha o tapa, olha o ceguato é minha, pá Vou bangar uma ali, ó Mais um, mais, mais, quero mais Boda, jogo normal, mas se mexe, já diz Ai Vai tomar o cu Abre a mira, mundiça Caralho, o cara é mestre 3 e caiu comigo, com uma mula Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Caralho, 50 na cara Bora, 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 bora Ah, miserável Só tapa, rapaziada, só tapa Caralho, show tá que eu vou embora, agora eu volto Ah, ele foi pra base, ah, vou deixar, foda-se Rapaziada, vou ensinar uma coisa pra vocês Dá uma bugada de passar aqui na parede, aqui, ó E aí streifa aqui, ó, tá vendo? Se não abrir ninguém, aí você vem aqui, ó Aí você bota na cara da Nilba aqui, ó Aí tu entra, ó, chicota aqui, chicota ali Toma Humilhado, rapaziada, isso é humilhado, isso se chama humilhado Ah, olha onde o cara faz a ganha Burrice Caralho, o cara faz a ganha no meu pé Sem mãe Ah, rapaziada, vem aqui, ó Quando tá dando merda assim, rapaziada, cês corta aqui, ó Aí cês dá tapa ali, ó Ele quer ficar trocando, ele acha que ele tem mira pra ficar indo de lá pra cá E ninguém vai matar ele, tá ligado? Mulher que feio Ó o outro, parada Pô, esses caras tão zoando com a minha cara, não é possível Eles acham que eu sou o... Granada! Volta Que burro Ó o cara lá Toma O cara travou, o cara de trás me travou, mano Vou dar um papo aqui, ó Rápido Toma Abre Caralho Caralho Caralho, tomei um capa, viado Ah, 62 Viana Ele falou aqui, o nome dele no chat é filho do vil do Dani do Viana Quem é o rapaziada, deu o biológico Fudeu Rapaziada, já viram a entrada da maguquinha, ó Ó, já viu aqui lá, agora cê bota no outro aqui, ó Ó Ah, 26, tá bom É aqui que tá sorteando o helicóptero Mano, é um caça, tá legal, do exército brasileiro que a gente teve emprestado Tipo, durante dois anos cê vai poder ter ele Depois vai ter que devolver, pô Mas, pô, dois aninhos com caça aí Tá bom, pera um Mano, abri bugando, passo, papa Caralho Tomulha chicotaca Fudeu, fudeu Ó, mano da 9A ganha, mano da 9A ganha Ganha, 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 ganha Fudeu, fudeu, ganha não Bugou de passo de novo Ó Vai Volta Volta Stripe Que isso, sonada, mano Tão chamando de hack, tão chamando de hack, pô Mal sabem eles que eles tomavam as que a outra Cê quer outra? Toma, rapá Caramba, 14 kills, 14 HS Vai tá treinado, vai tá treinado Toma Cê quer outra Cê quer outra é minha Agora vem aqui em cima Dá um tapa, volta Strafe a bota Dá um tapa, volta 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 Ela é uma boa menina Vamos pular Agora que anjo Que devido Volta Spray, spray Isso aqui é pra quem fala que meu spray é ruim Vai tá treinado Vem volta Vem volta Toma Será que ele veio? Ah Ele tomou a verdadeira Ah, essa porra Dessa 9A, mano O boneco fica muito leve O cara vai rápido De volta Porra Tortão Ih, C4, time Ai caramba, eu não sabia que esse cara ia tá aí Isso é a ranked, cara Mas eu e agora Só não tem Mano, a ranked fica zoando mesmo, tá ligado? Lucas Oliveira Eu faço tipo assim Que nem agora Eu teria matado o cara Se eu tivesse jogado direito, tá ligado? Sim Eu teria dado o primeiro tiro Eu tirei 26 E o resto tá do respeito, tá ligado? Eu teria matado o cara É, tá bom Ai, 97 Ah, vai se fuder Enfia, enfia, enfia Enfia sabe aonde Enfia, essa porra, eu sou fio Isso sim Da puta Vem Vem que eu vou botar Ele tá vindo esperando Que filho da puta Ano que vem, ano que vem É, meu cria 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 É, meu cria